Eduardo, novo levantamento, buscando ali o Paulo André, na disputa o Juan, bola sobra com o Nicão, ainda dentro da área, rolou na entrada da área, olha o Marcos Guilherme! Gol! Marcos Guilherme! Num lindo chute de fora da área, bola no ângulo esquerdo do Paulo Vitor! Olha o passo do Nicão, e aí o Flamengo tava todo dentro da área, duvidou, arrumou, bateu, uma palma, um chute cruzado, essa não deu pro Paulo Vitor! E o Atlético Paranaense faz 1 a 0, em juiz de fora, pegou e pegou muito bem na bola o Marcos Guilherme!